Bom dia a todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o senhor deputado Silvio Drevick, secretário ad hoc, para fazer a leitura da ata das últimas sessões. Ata da 79ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 18 de agosto de 2021. Presidência, deputados, Mauro de Nadal, Nilson Berlanda. Secretarias, deputados, Ricardo Alba, Ismael dos Santos, ad hoc. Às 14h do dia 18 do mês de agosto de 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reunisse a Assembleia Legislativa e Sessão Ordinária. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Ismael dos Santos para, como secretário ad hoc, proceder à leitura da ata da sessão anterior que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do regimento interno, o senhor presidente deu a por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que procedesse à distribuição. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra aos senhores deputados Gessé Lopes, doutor Vicente Caro Preso, Ricardo Alba e a senhora deputada Marlene Fengler. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos. Fizeram uso da palavra os senhores deputados. Padre Pedro Baldiceira, partidos trabalhadores, Moacir Sopelsa e Valdir Cobalquini, bloco MDB novo. Gessé Lopes, PSL e Ivan Nats, PL. Ato contínuo. O senhor presidente suspendeu a sessão até as 16 horas e, reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário. Ordem do dia. O senhor presidente comunicou que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário aos projetos de leis 361-2020, 38 e 155-2021. Bem como a Comissão de Finanças e Tributação também apresentou parecer contrário aos projetos de leis números 277-2018 e 133-2020. Foram aprovadas as redações finais aradas aos projetos de conversão em lei da medida provisória 238-242-244-2021 e ao projeto de lei 219-2021. Ainda foi aprovada em turno único a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição nº 6-2021. Após ser discutido pelo senhor deputado José Milton Schaeffer, foi aprovada em turno único. o projeto de lei 241, digo, 214-2021, com emenda modificativa. E nova votação foi aprovada em turno único, o projeto de lei 310-2019, com emenda substitutiva global, ex-oficio, o projeto de lei 43-2021. Recebeu emenda em plenário e foi encaminhado à comissão. Após ser discutido pelo senhor deputado Márcio Machado, e Valdir Cubalquim, aprovados. Os pedidos de informação de informação 563-574-2021 e a moção 656-2021. Dada continuidade à ordem do dia, o senhor presidente deferiu os seguintes requerimentos, 1.468 a 1.473-2021, e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações 1.750 a 1.763-2021. Explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Maurício Codilar, José Milton Schaeffer, Márcio Machado e a senhora deputada Ana de Luca. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para quinta-feira, no horário regimental, para constar o segundo secretário, lavrou a presente ato. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputado Silvio. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, do ato por aprovada. Solicito a assessoria que proceda à distribuição do expediente. Temos atos da mesa aqui. Ato da presidência 43DL de 2021, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, de acordo com o artigo 52, inciso 3º do Regimento Interno, no uso de suas atribuições. Concede licença ao senhor deputado Coronel Mocelin, pelo período de 60 dias, a contar de 19 de agosto do corrente ano, sem remuneração, para tratar de interesse particular. Palácio Barriga Verde, Florianópolis, 18 de agosto de 2021, deputado Mauro de Nadal. Ato da mesa número 14DL barra 2021. A mesa da Assembleia do Estado de Santa Catarina, em conformidade com o artigo 57, inciso 3º, do Regimento Interno, no uso de suas atribuições. Convoca o cidadão Rudinei Luiz Floriano, primeiro suplente do Partido Social Liberal, para ocupar a cadeira de deputado neste poder, a partir do dia 19 de agosto do corrente ano, em decorrência do afastamento do deputado Coronel Mocelin, para tratar de interesse particular. Palácio Barriga Verde, Florianópolis, 18 de agosto de 2021, deputado Mauro de Nadal. Presidente. Ato da mesa número 15DL barra 2021, Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, em conformidade com o disposto no artigo 57, inciso 3, do Regimento Interno, Convoca o cidadão Tiago Bolan Frigo, segundo suplente do Partido Social Liberal, para ocupar a cadeira de deputado neste poder, a partir do dia 19 de agosto do corrente ano, por declino do primeiro suplente, em decorrência do afastamento do deputado Coronel Mocelin, para tratar de interesse particular. Palácio Barriga Verde, Florianópolis, 18 de agosto de 2021, deputado Mauro de Nadal, presidente. Então, convido o cidadão Tiago Bolan Frigo para fazer o juramento na tribuna. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição do Brasil e a Constituição do Estado de Santa Catarina e observar as leis desempenhando leal e, sinceramente, o mandato que me foi otorgado pelo povo catarinense. Agora, deputado Frigo, convido a assinar o termo de posse. Se o senhor quiser se levantar para a porta e assinar a presença do deputado. Convido agora o deputado Tiago Bolan Frigo, se quiser fazer uso da palavra, deputado Frigo. Com a palavra, deputado Frigo. Bom dia a todos. Queria agradecer a oportunidade de estar trabalhando aqui por Santa Catarina, agradecer a minha família, agradecer a sociedade catarinense e os eleitores que deram essa oportunidade de estar aqui assumindo essa cadeira no lugar do coronel Mocelin, que é o titular da cadeira. E eu vou fazer o uso da palavra na próxima sessão, deputado Alba. Até porque hoje a minha esposa está de plantão, ela queria acompanhar, plantão médico, e não pode se ausentar aqui. Meu pai e minha mãe estão ali também, mas eu gostaria de, na terça-feira, fazer esse discurso inicial. Seja bem-vindo, deputado Frigo, ao parlamento catarinense. Obrigado. Não há inscritos para breves comunicações. Vamos ao... Deputado Silvio Drevich. Quer fazer uso da palavra? Apenas para a vossa excelência me permitir cumprimentar o deputado Frigo, que acaba de tomar posse, desejar ele as boas-vindas aqui nesse parlamento catarinense, e também, ao mesmo tempo, a atitude do deputado coronel Mocelin, que permite a vinda do suplente. Nós temos, todos nós, ou a grande maioria, pelo menos, chega a esta casa com a somatória do conjunto de candidatos e a soma dos suplentes é que faz com que nós possamos ter votos suficientes para vir a esta casa. Então, o fato de poder dar essa contribuição, essa atitude que o coronel Mocelin faz, é um gesto que enaltece a democracia, fortalece os partidos, que é importante na democracia. Não vamos esquecer que, sem partido político, também não tem como fazer democracia. E, ao mesmo tempo, é uma experiência para a vossa excelência estar aqui por esses 60 dias, compartilhando, tenho certeza, que dará uma grande contribuição ao parlamento catarinense e também à nossa população. Seja bem-vindo. Obrigado, presidente Alba. Obrigado, deputado Silvio. Senhor presidente. Deputado Geri. Da mesma forma, queria cumprimentar o nosso colega deputado. Frigo, seja bem-vindo a essa casa. Como o deputado Silvio, o nosso presidente Silvio, bem colocou, é uma casa, deputados, uma casa de leis, mas tenha certeza que você vem junto, nesse momento, somar a todos nós, para que nós todos possamos fazer o melhor para Santa Catarina, e nos colocando também à disposição do amigo para aquilo que entender que possamos ser, nesse período que passar por aqui, com certeza, juntos, fazermos mais para a nossa querida Santa Catarina. Seja muito bem-vindo. Obrigado, senhor. Deputado Alba. Deputado Fabiano, com a palavra. Se o senhor me permite, vossa excelência, eu quero apenas desejar as boas-vindas ao deputado Frigo, sinta-se bem em nosso meio, tenho certeza que não só nós temos a ensinar, como temos muito mais a aprender, com vossa excelência, e vamos trocar muita experiência, muita ideia. O senhor seja bem-vindo aqui em nosso meio. Deputada Marlene. Bom dia, deputados, bom dia a todos que nos acompanham. Também desejar as boas-vindas ao deputado Frigo. Sem dúvida nenhuma, vai ser uma experiência muito interessante, e, como disse o deputado Fabiano, temos todos a aprender. E acho que a construção conjunta, a pluralidade, ela é que faz o nosso parlamento, engrandece o parlamento e, principalmente, a democracia. Então, seja muito bem-vindo. Da mesma forma, quero parabenizar o deputado Frigo, conheço ele há algum tempo, já sei do seu trabalho, da sua dedicação, e tenho certeza que a sua permanência no parlamento vai contribuir muito com Santa Catarina. Seja bem-vindo ao parlamento catarinense. Presidente. Fala, deputado Sopelsa, com a palavra. Eu quero, primeiro, lhe cumprimentar com a excelência que está presidindo essa sessão e cumprimentar todos os senhores deputados, as deputadas, e também desejar as boas-vindas ao deputado Frigo. Não existe, nós, eu não conheço ninguém na Assembleia que tenha feito tantos votos suficientes para ter feito uma legenda, para ter se, estar eleito sem ter o apoio dos suplentes, né? Então, o coronel Mousseline faz um gesto muito, muito importante, né, de valorizar também os suplentes que contribuíram com os seus votos para que a gente pudesse estar na Assembleia. Dizia o mioto, eu ouvia a deputada Marlene que a gente aprende cada vez mais, né, eu diria que a gente vive a vida toda aprendendo, né? E eu tenho certeza que possa ser excelente... Mais um minuto para o deputado Sopelsa. Pode continuar, deputado. Vai trazer tenho certeza, deputado Mioto, que vossa excelência vai trazer para a Assembleia Legislativa a sua experiência também. Seja, seja bem-vindo. Deputado coronel Mousseline, quer fazer uso da palavra? Não, seja bem-vindo, deputado Frigo. Presidente, pela ordem. Deputada Paulinha. Bom dia, primeiro, aos meus amigos, às minhas amigas. Quero compartilhar com vocês que estou... Ontem não pude frequentar a sessão porque acabei tendo um problema respiratório, pulmonar, mas, graças a Deus, não é covid, presidente. Então, fiquei fazendo sessões de casa para recuperar um pouco o estado físico, mas eu não podia deixar também de parabenizar primeiro ao deputado Mousseline pelo gesto e desejar boas-vindas na passagem que estiver conosco ao deputado Frigo no raciocínio perfeito que foi trazido pelo deputado Sopelsa. Nenhum de nós chega ao parlamento sozinhos. A gente tem a colaboração de uma estrutura que nos conduz a essas cadeiras que parte do voto popular, mas ela passa também pelo impulso de muitos amigos que seguem na composição de uma legenda conosco. O deputado Frigo é um homem de bem, de bom caráter e é uma alegria tê-lo conosco. A deputada Marlene também ressalta a relevância... Mais um minuto para a deputada Paulinha concluir. Obrigada, senhor presidente. A deputada Marlene destaca a importância da amizade cívica, do quanto é relevante que nós tenhamos opiniões diversas para construir uma sociedade melhor e é assim que eu penso também. Seja bem-vindo, meu amigo. Transmito aqui também ao deputado Frigo o abraço do deputado Mousseline, que agora já licença... Não pode, deputado, porque já foi licenciado agora, mas transmito aqui ao deputado Frigo o seu abraço, o seu carinho, o seu respeito e o belo gesto em ceder esse tempo para o agora deputado mostrar o seu trabalho aqui na Assembleia Legislativa. Breves comunicações, algum deputado quer fazer uso da palavra? sem inscrições até o momento. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Jerry. eu só queria fazer um registro na data de hoje, 19 de agosto, saiu a imagem, fazem três anos, senhor presidente, que o nosso saudoso deputado Aldo nos deixou. gostaria de fazer um registro, da forma que foi tão cedo e muitos ensinamentos, o Aldo nos deixou, aqui essa casa também, como presidente, no qual eu faço esse registro ao nosso... então, então, naquele momento, vice-presidente, Vossa Excelência, senhor Silvio, fez muito por essa casa e me lembro muito bem pelo Aldo. Aquele momento tão difícil que ele passou e eu não podia deixar de agradecê-lo por essa... essa forma que o senhor conduziu a casa, conduziu nós todos aqui. Mais um minuto para o deputado Jerry. E o Aldo deixou muita saudade, mas deixou ensinamentos e nós estamos procurando de uma forma ou de outra continuar, deputada Marlene, fazer o trabalho que ele fazia por toda Santa Catarina, pela região no qual ele representava. Então, vai à homenagem de um grande amigo, de um grande líder, do meu segundo pai e fica esse registro com muito carinho ao meu grande amigo, presidente e deputado Aldo Schneider. Senhor presidente. Deputado Silvio. Obrigado, senhor presidente. Também quero registrar e, ao mesmo tempo, o deputado Jerry. Lembrar essa data até por uma questão de justiça, porque o deputado Aldo foi uma grande figura pública, um homem correto, leal, como poucas pessoas que encontrei na minha vida e tive a oportunidade de compartilhar com ele a presidência da casa. por isso, eu posso afirmar da lealdade que o Aldo tinha com os seus colegas, com seus amigos e deu uma grande contribuição por Santa Catarina. É verdade que foi, nos deixou precocemente, mas deixou um grande legado, deixou um bom exemplo para todos nós. Parabéns por lembrar dessa data especial ao nosso amigo de saudosa memória, Aldo Schneider. Deputada Marlene também quer fazer uso da palavra. Também lembrar que estava pensando, meu Deus, como o tempo passa, três anos já se passaram, parece que foi ontem, mas é importante, acho que parabenizar o deputado Jerry por manter viva essa lembrança e o legado do deputado Aldo, que foi realmente uma pessoa especial. E, sem dúvida nenhuma, a Vossa Excelência, hoje, deixa o respeito e faz um trabalho, o seu trabalho, na verdade, reconhece e é o legado que ele deixou para Santa Catarina, especialmente para a sua região. Então, parabéns pela sua atuação, tive o prazer também de conviver com o deputado Aldo, foi uma pessoa especial e que deixou uma lembrança e saudade e só coisas boas. E isso, acho que, se a gente conseguir isso, quando a gente for embora, vamos em paz. Então, parabéns pelo seu trabalho e por respeitar e trabalhar para manter o legado do deputado Aldo. Nenhum orador inscrito em breves comunicações, passamos, então, ao horário destinado aos partidos políticos. Primeiro horário é do bloco PSD-PSC. Alguém vai fazer uso da palavra? Segundo horário, bloco PT, inscrito deputado Fabiano da Luz. Sr. Presidente e deputado Ricardo Alba, que conduz esta sessão, o importante é ter saúde, deputado, fique firme aí. Cumprimentar aqui todos os colegas deputados e deputadas, a todos que nos acompanham. esta semana, Sr. Presidente, estava acompanhando a NSC e ela publicou uma matéria sobre o crescimento da extrema pobreza no Brasil, em Santa Catarina, nas cinco maiores cidades de Santa Catarina. O nosso Estado tem hoje 355.600 pessoas vivendo em situação de extrema pobreza. O número 17,8% maior do que havia em março do ano passado, no início da pandemia. As cinco maiores cidades de Santa Catarina têm hoje 20% de todas as pessoas que vivem com menos de R$ 89,00 por mês. Os dados são de julho do Cadastro Único do Ministério da Cidadania. Ou seja, Florianópolis teve um crescimento de 30,39% na pobreza, Joinville 28,13%, Chapecó 25,95%, São José 25,44%, Blumenau 21,16% de crescimento na pobreza. No cenário nacional, também em julho foi divulgado o estudo e mostrou que o Brasil retrocedeu na implementação dos objetivos do desenvolvimento sustentável junto à ONU. Das 169 metas que integram os 17 objetivos estabelecidos em 2015 e que devem ser alcançados até 2030, 54,4% estão em retrocesso, 16 estão estagnados, 12,4% ameaçados e 7% mostram um progresso insuficiente. Os dados são do relatório Luz 2021, que foi produzido pelo Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030. Os 17 objetivos vão desde medidas para combater a fome até a promoção da educação inclusiva. Inclusive, nós aqui na Assembleia instituímos a Frente Parlamentar de Apoio aos 17 Objetivos da ONU. Esse diagnóstico apontou também que o objetivo número um que prevê erradicar a pobreza no Brasil retrocedeu fazendo com que no ano de 2020 nós terminássemos, pasmem, senhores, com 113 milhões de brasileiros em situação de insegurança alimentar. Ou seja, mais da metade da população brasileira sofre hoje para conseguir se alimentar. Por outro lado, 2020, no Brasil, 66 novos bilionários, 21 a mais do que 2019. Isso é o que alguns lutam para fazer no Brasil e o que é o resultado desse governo. Para aumentar os bilionários, tem que aumentar os miseráveis. Então, nós estamos com 113 milhões de pessoas na pobreza, mas, no entanto, 66 bilionários no Brasil. Santa Catarina tem hoje 134 municípios que estão no mapa da insegurança alimentar. Metade dos municípios de Santa Catarina está com problema de ter pessoas na extrema pobreza e a dificuldade dessas famílias terem alimentos. Ou seja, o governo Bolsonaro brinca com a vida das pessoas, não só por conta da pandemia, mas, com a segurança alimentar dos mais pobres nesse país, promovendo a destruição das políticas fundamentais para a nutrição, a extinção do Conceia, a desatenção ao programa de aquisição de alimentos, o aumento do preço dos alimentos que está prejudicando gravemente a população. Ou seja, não é só a pandemia, são as ações do governo quando elas são voltadas para quem mais ganha e para quem mais ganha, ganha mais, tem que tirar de quem ganha menos, que começou primeiro na reforma da Previdência, tirando o direito dos trabalhadores, favorecendo as Forças Armadas. A história de que o comunismo poderia se instalar no Brasil, que já começou lá na época de Getúlio Vargas, que fez com que o golpe de 2064, as Forças Armadas se armassem financeiramente e hoje ainda colhem os frutos disso, porque são os maiores salários de salários vitalícios e que continuou na reforma da Previdência Nacional do ano passado, em que os militares melhoraram a sua condição financeira e que a perda de direitos dos trabalhadores, que a escravidão que aumentou também em nosso país, tornasse, infelizmente, o Brasil, com esses dados, de metade da população brasileira tendo dificuldades em se alimentar, em garantir o pão na mesa. E aí vocês imaginem o que se esperar de um país se continuar nesse ritmo. Quando se dizia que a gasolina estava cara 2,30, agora tem lugares em que ela chega a 7. Quando se dizia que o gás de cozinha era caro 35 reais, hoje se pagam mais de 100 reais pelo gás de cozinha. Hoje está difícil para se alimentar, para viver no Brasil. Tomara que no ano que vem essa realidade mude com as eleições que aí estão e esse governo seja coisa do passado. Obrigado, presidente. Deputado Fabiano da Luz. Agora o horário é do bloco MDB Novo. Algum deputado vai fazer uso da palavra? Horário do bloco PSL. Horário do bloco PL. PDT, PSDB, Republicanos. Horário do bloco PP, PSB. Não havendo oradores inscritos, passemos a ordem do dia. votação da redação final, projeto de lei PL 0214.2 barra 2021. Autor, governo do estado, autoriza doação de imóvel no município de Criciúma. Em votação, aprovado. Votação de redação final, projeto de lei PL 0266.3 barra 2021. Autor, governador do estado. Autoriza a cessão do uso de imóvel no município de Bom Retiro. Em votação, aprovado. Votação da redação final, projeto de lei PL 0310.1 barra 2019. Autor, deputado Fabiano da Luz. Institui a política estadual de agroecologia e produção orgânica, PEAPO. Em votação, aprovado, inclusive, com o voto do deputado Fabiano. Moções. Moção 658. Autor, deputado Ismael dos Santos. Manifestando aplauso à direção e toda a equipe do colégio evangélico pastor Manuel Germano de Miranda, pelos 40 anos de atividade. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Moção 659. Autor, deputada Marlene Fengler. Manifestando aplauso à Câmara Municipal de Jaraguá do Sul pela instalação da Procuradoria da Mulher. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimentos 1.474 a 1.494. Esta presidência comunica que encaminhará os destinatários conforme determina o regimento interno as seguintes indicações. Indicações 1.748 e 1.764 a 1.774. Quero cumprimentar aqui os servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas que estão realizando uma visita técnica aqui na Assembleia Legislativa. Sejam bem-vindos a esta casa e cumprimento a coordenadora Keitiane e as servidoras Ruth e Emanuela da Coordenadoria das Emendas Impositivas da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Sejam muito bem-vindas ao Parlamento catarinense. Fim da ordem do dia. Algum deputado gostaria de fazer-os da palavra em explicações pessoais? Bom, não havendo oradores inscritos, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outro especial para segunda-feira, às 19h, em homenagem ao bicentenário de Anitta Garibaldi. Está encerrada a presente sessão.